Olá, irmãos e irmãs, vengo aqui saludar especialmente a gente que participa da Rede em Defensa da Humanidade e, sobretudo, felicitar a vocês que têm tido esta iniciativa tão importante de convocar este Tribunal Internacional em Brujelas para, uma vez mais, condenar e alertar o mundo sobre o bloqueio criminal que o governo dos Estados Unidos mantém sobre nossa querida Cuba. Esta é uma violação gravíssima dos direitos humanos. Não somente uma violação, é pior porque é um renocídio. São mais de 60 anos de bloqueio com danos muito profundos para os filhos, para os velhos, para os trabalhadores, para a população de Cuba, uma população que quer viver feliz, que quer viver as conquistas de suas lutas libertárias, que quer viver compartilhando os bienes da terra e os frutos do trabalho humano, como se anuncia na liturgia católica. Portanto, vengo a fazer aqui meu apoio a vocês que estão lutando contra o bloqueio. Vamos seguir solidários ao povo de Cuba, solidários à revolução, solidários a um futuro melhor, de paz, de justiça e liberdade para toda a humanidade. Muito obrigado.